Olá a todos boa tarde meus queridos minhas queridas do signo de Virgem desta vez vocês foram os terceiros vou fazer a vossa leitura para outubro apesar de estabelecer uma meta como o mês de outubro lembre-se que são leituras de energia presentes as leituras de energia presentes pode variar entre três meses a seis meses são as forças mais fortes neste momento o qual a gente pode sempre alterar através das nossas decisões e das nossas ações e eu trouxe o nosso querido Arcanjo coloquei aqui é o Arcanjo Metatron para nos guiar para se fazer um pouco mais presente mais próximo de nós nesta leitura uma vez que esta leitura engloba várias áreas da nossa vida como finanças família e etc e o Arcanjo Metatron é um Arcanjo de manifestação de pura manifestação ele traz com ele o símbolo sagrado o símbolo geométrico que engloba todos os outros símbolos geométricos e daí para mim ser o Arcanjo a nível de manifestação de emanação de várias vertentes a ser para mim no meu ponto de vista o Arcanjo Metatron lembrem-se também que são leituras gerais pode ou não ressoar com vocês ou nem tudo aquilo que será dito aqui irá acontecer com vocês e na vossa vida tenham também consciência disso eu vou utilizar diferentes tex acho que vocês já estão habituados a isso eu adoro utilizar diferentes tex porque para mim é como soubesse uma confirmação sobre confirmação daquilo que eu estou a dizer não só para vocês mas para mim mesmo para minha orientação para saber que a minha intuição e a forma de eu vos esclarecer está de acordo com a minha espiritualidade com aquilo que eu recebo não só através das cartas mas através da minha própria intuição vamos dar início a vossa leitura e ver o que tem para vocês o mês de outubro e eu peço permissão por favor a todos os anjos servins crivinhos serfins para esta leitura para virgem no mês de outubro por favor dificuldade a baralhar mostrem por favor meus queridos seres de luz que trabalhe através do amor da verdade e da justiça divina a mensagem o direcionamento o conselho que eu vou transmitir a signo de virgem para o mês de outubro quais as energias presentes por favor nesta leitura para virgem mostrai-me por favor tocar no meu coração o espírito e minha mente para que eu possa ser clara precisa na vossa mensagem para virgem em relação ao mês de outubro gratidão como vocês entram o mês de outubro ok rápido o que cruza o vosso mês ou que cruza a vossa energia e as vossas finanças para o mês de outubro o amor e família questões familiares ou questões de amor e a qual vocês têm que enquadrar como eu digo sempre a mensagem a vocês a vossa vida e eu transmito ou tento transmitir a mensagem mais perto da realidade daquilo que eu sinto vocês têm que de enquadrá-la trabalho por favor ou outra área que vocês tenham de atividade trabalho por favor para virgem o e o conselho da espiritualidade para o mês de outubro conselho por favor para virgem obrigada o ok fundo deck e três de copas e este três de copas neste deck este deck as mensagens variam um pouco daí eu trocar muito de tarôs porque a tarôs que têm mensagens muito diferentes do tarô tradicional e esta tarô a principalmente a é muito intuitivo é é é o que a imagem nos transmite e aqui falamos quase 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 da da estagnação por causa da teimosia é o que é o que é o vocês estarem vulneráveis mas a bolsa teimosia e e os colocar na estagnação e não os dar o movimento foi a mensagem que eu recebi nesta carta os estarem estagnados mesmo estando vulneráveis por teimosia e enquadrem a vossa vida e e eu vou baralhar os próximos decks para ficarem prontos para virgem por favor as clarificações para cada uma das áreas da sua vida para o mês de outubro por favor e mostrarem-me por favor as clarificações necessárias a cada área da sua vida para signo de virgem no mês de outubro para virgem por favor mês de outubro mês de outubro para virgem e as clarificações necessárias por favor mostrai-me claramente a mensagem que devo transmitir a signo de virgem referente ao mês de outubro obrigada a força com que vocês entram o mês ou energia temos o rei de espadas é o galo da capoeira a tal teimosia o tal querer impor as suas ideias querer impor a sua comunicação o galo na capoeira pica toda a gente porque quer ser o senhor e dono da capoeira é quase como se a imposição e eu ainda agora vos disse a teimosia a teimosia mesmo estando vulneráveis estagnados porque estão tipo naqueles corroceis de cabalinhos a teimosia não vos deixa mover e não vos deixa identificar em vocês a própria vulnerabilidade a fragilidade e o galo com uma energia principal vocês entram de uma forma de imposição imposição mesmo de domínio de querer dominar tudo e todos ser o galo da capoeira e às vezes magoam-se por causa disso porque quando existe dois galos na mesma capoeira eles até arrancam as penas uns aos outros a tal teimosia mesmo não identificando a tal vulnerabilidade a fraqueza e que a teimosia faz com que disputem acabam por se magoar mas a teimosia é maior vamos ver o que nos diz mas é a mensagem que que eu sinto aqui há algum tipo de situação na vossa vida em que vocês estão a ser demasiado teimosos em que vocês não estão a ver a a vossa própria fragilidade e que no final das contas vocês vão magoar os outros e magoarem-se a vocês clarifiquem por favor o rei de espadas para virgem clarifiquem por favor a imperatriz o oito de copas mais uma por favor e o set de espadas aqui há um tipo de este set de espadas neste deck é como eu digo fala muito das escolhas mas as escolhas em qual vocês devem ter muita sabedoria porque são armadilhas uma desta porta é uma armadilha uma desta porta é uma escolha falsa uma escolha de mentiras uma escolha falsa a qual vocês terão que fazer a tal escolha e vejam os pezinhos desta pessoa aqui que me leva novamente e onde é que diferente aos pezinhos deste acho que é um carneiro ou lá o que é estão a ver é onde é que diferente não tem nada a ver um com o outro a teimosia pode vos levar a fazer uma má escolha porque vocês têm a oportunidade de escolher um novo caminho este é um oito de copas um novo caminho através este faz-me lembrar quase o ermita a jornada para um início novo mas que vocês terão que fazer ou controlar a vossa teimosia porque a vossa teimosia está-vos a levar a dois tipos de caminhos o caminho a qual vocês podem escolher a porta errada onde obterá muito sofrimento da vossa parte ou escolher o caminho de deixar atrás de fazer uma nova jornada na vossa vida iniciar algo novo na vossa vida é a energia com que vocês entram o vosso mês eu vou tirar um pouco mais de clarificação clarifiquem por favor um pouco mais a energia do mês de outubro para virgem obrigada temos a princesa de copas a inocência o que me leva novamente a esta a inocência a fragilidade a lua a lua a lua de vocês não estarem a ver as coisas de uma forma correta a lua fala muito de vermos as coisas como de uma forma às vezes ilusória e o papa esta carta aqui do papa é quase como se soubesse aqui o arrependimento de vocês não terem visto mais cedo o que tinha por detrás de cada uma destas portas eu acho que vocês estão a seguir realmente um caminho uma decisão seja de que área for de inocência porque vocês estão a agir de uma forma teimosa que estão a bloquear uma porta que vos pode trazer algo novo um início novo na vossa vida realmente feliz de trazer algum tipo de felicidade de prosperidade mas que a vossa teimosia a vossa inocência de ver as coisas de uma forma ilusória de uma realidade que não existe é a realidade que vocês produzem através da vossa teimosia acabasse tipo num lamento mas é um lamento vosso um sentido de culpa interior vossa por não ter visto a situação ou a decisão de uma outra forma aqui é o pedir o perdão nesta carta representa muito o pedir o perdão a absolvência do erro e esta carta vai lembrar o outono aqui nesta na zona onde eu estou começou este mês o outono e outubro na zona onde eu vivo representa outono e as cartas que estão aqui as folhas que estão aqui é o outono que tem o prazo dos tais três meses que ainda agora vos falei esta situação a decorrer tenham cuidado não sejam tão teimosos não sejam tão teimosos porque existe aqui uma escolha em que uma vos levará a felicidade e a outra vai vos levar a um caminho aonde existirá um arrependimento muito grande da vossa parte o que cruza o vosso mês ou a vossa energia a temperança a necessidade de controle das vossas ações do controle da vossa paciência a temperança fala sempre do controle mas principalmente do aprendizado do passado e do presente para fazer a tal escolha para ver as coisas de uma forma clara para controlar o vosso temperamento vamos ter a clarificação clarifiquem por favor a temperança clarifiquem por favor a temperança o que cruza o caminho de virgem temperança por favor no mês de outubro a paciência o controle a paciência o cabaleiro o cabaleiro não desculpem o rei de de bastos que nos fala aqui do o companheiro o companheiro aqui pode ser a ajuda de alguém deixe-me ver esta carta esta carta saiu invertida e fala-nos o cabaleiro de bastos que é o o pirata e saiu invertido aqui aqui a temperança é é quase como se existisse aqui uma força uma energia que quase que os quisesse é um companheiro quase que pode ser a nível espiritual pode ser uma pessoa física mas é alguém que os tenta orientar orientar é alguém mais sábio pode representar aqui uma pessoa com mais sabedoria a meia-idade mas é alguém com mais sabedoria que vos pode ajudar a controlar este esta teimosia ou orientar-vos porque eu acho que vocês estão aqui como o cabaleiro de espadas esta carta representa-vos a voz mas vocês estão invertidos e é como se esta energia aqui tentasse inverter realmente a vossa a vossa o vosso pensamento a vossa ação irrefletida porque o o pirata fala muito da aventura é o o alguém muito aventureiro que às vezes pela tal impossibilidade pela tal teimosia muitas vezes até nem se apercebe dos riscos e dos perigos a qual se se propõe clarifiquem-me por favor clarifiquem-me um pouco mais esta temperança para virgem peixe de espadas a princesa de espadas alguém que observa os vossos passos alguém que está a ver a tomar se calhar a escolha menos certa alguém que vos está a tentar alertar como ainda agora disse o tal companheiro de bastos a sabedoria alguém que vos observa e tenta trazer alguma sabedoria a vocês para que vocês não tomem ponham os pés assentos na terra para que não tomem decisões irrefletidas através da vossa teimosia é como se esta pessoa estivesse-vos a observar a seguir um caminho que não é o indicado para vocês rei de copas e saiu a imperatriz invertida é como eu digo é alguém que está a evitar que vocês escolham a tal porta que não traz o novo início porque vocês têm aqui já a imperatriz na energia principal o tal novo início ou a porta do novo início ou a porta do lamento da culpa de escolher errado esta pessoa aqui realmente está esta pessoa seja a nível espiritual seja a nível físico é alguém que vos está a observar que vos tenta orientar porque existe aqui o querer trazer algum tipo de harmonia de amor até vocês e que evitem que estas duas cartas saíram assim e tentar evitar que vocês hajam de uma forma descontrolada e que vocês percam a oportunidade de ter este início é tentativa de vos trazer ajudar-vos a fazer a melhor escolha na vossa vida porque existe aqui uma escolha uma escolha importante a nível de finanças a nível de finanças temos o 3 de ouros este 3 de ouros é como eu digo este deck é muito diferente eu adoro decks assim porque cultiva mais e aperfeiçoa a minha intuição se vocês repararem este 3 de ouros eles estão em cima de uma copa de um as de copas de uma copa mas esta copa está vazia está enferrujada o 3 de ouros fala sempre do trabalho e equipa mas também da perfeição da dedicação é como se estas finanças estão aqui neste momento estivessem um pouco enferrujadas mas que pode vir ajuda que vos poderá ajudar a melhorar as vossas finanças mas que neste momento a vossa copa está vazia a nível de finanças e quase como estagnada enferrujada está mostra-me aqui algum tipo de instabilidade instabilidade financeira instabilidade financeira Clarifiquem por favor as finanças o signo de virgem o nome de copas que é o nome de espelhos neste deck 8 de bastos mais uma por favor boa senhora de tantas olha vou aceitá-las temos o mágico temos o peixe de ouros e temos o dois de ouros como eu digo a nível de Finanças eu sinto aqui um tipo de estagnação de ferrugem é quase como se as Finanças não fluíssem não fluíssem tivesse quase como estagnadas ou ou mesmo estagnadas os pássaros falam sempre em comunicação mas também aqui nesta carta principalmente falando do trabalho e equipa e aqui realmente estas duas cartas que sair primeiro é tal comunicação que vem até vocês e o trabalho e equipa este nome de copas tem duas pessoas que nos fala o trabalho de equipa aqui pode haver alguém que realmente vos queira dar uma mão amiga e já vos tinha dito aqui a nível de cruzar o vosso caminho a presença de outra energia que vos tenta que vos observe e que os observe e que os tenta orientar para o bom caminho para a melhor solução e para a melhor escolha porque existe aqui uma porta uma oportunidade de vocês abrirem realmente algo novo na vossa vida que os traga realmente a felicidade a prosperidade financeira também e emocional mas que se vocês têm que perder e deixar de lado a teimosia ou deixar que as vossas ideias são as mais certas ou achar que as vossas decisões são as mais corretas é o não não estar aberto às vezes a um conselho de alguém porque esta pessoa que vos dá o conselho é alguém que tem sentimento por vocês é um rei de copas alguém que cuida seja a nível espiritual seja físico porque vocês querem manifestar algo novo com as com o mágico vocês querem manifestar algo de novo mas vocês vocês têm que trazer esta força esta garra de trazer o equilíbrio a vossas finanças de ser o acobrata de ser flexíveis esta carta fala muito da flexibilidade que vocês têm que ter a nível de finanças às vezes deixar uma ideia em qual vocês teimam e ser flexíveis de buscar outras soluções para ultrapassar a dificuldade financeira ou a estagnação financeira a qual vocês estão vejo muita teimosia da vossa parte a muito teimosia mesmo temos um nove de ouros o que mais me podem dizer por favor para finanças eu quatro de bastos eu digo-vos uma coisa se vocês escutarem ou deixarem-se guiar por esta entidade por esta energia que está perto de vocês orientar-vos se vocês deixarem de lado esta teimosia e vejam que ainda agora falei na tal estagnação e esta estagnação pode ser a tal das finanças vocês vocês conseguem se libertar desta estagnação conseguem trazer estabilidade tanto a nível financeiro como a nível familiar porque existe aqui um início novo e esta carta repetiu-se duas vezes que é a imperatriz que é a fertilidade a prosperidade um início novo mas que vocês têm que estar abertos a ser ajudados porque aqui fala muito de ser ajudado do trabalho e equipa a nível de amor ou situação familiar o rei de ouros o rei de ouros a nível de situação de amor e a nível de situação familiar mostra-nos alguém estável alguém seguro de si é alguém que ajuda sempre que pode a nível da sua própria estabilidade às vezes com uma palavra amiga ou a nível monetário como vocês quiserem mas é alguém que apoia o rei de ouros para mim é a energia de alguém que apoia que traz um tipo de apoio de suporte de ajuda de estabilidade clarifiquem-me por favor este rei de ouros a nível sentimental família ou amor temos o cabaleiro de bastos o visionário é aquela pessoa que vê além do que já está presente vê mais à frente porque tem a estabilidade agarra o carisma de ser estável no presente mas também de conseguir se projetar ou imaginar o que quererá obter a nível de futuro de longevidade o arrependimento outra vez o irrefante a criança divina e o cinco de copas o arrependimento mais uma vez o arrependimento e o papa que saiu deste lado outra vez que é tal carta que ainda agora vos disse aqui o tal arrependimento só que aqui saiu em cartas separadas mas fala o papa e o arrependimento e eu acho que o que aqui realmente a chamada de atenção é vocês serem mais centrados mais estáveis mais seguros a frase que me veio à mente foi um líder não impõe as suas ideias para que as coisas corram ou surjam da melhor forma um líder um líder dá o exemplo aceita a opinião dos outros ouve a opinião dos outros sabe escutar os outros e é o que vai fazer toda a diferença o saber escutar para vocês realmente ver mais à frente daquilo que está em frente aos os vossos olhos é o conseguir ver além porque aqui estamos a falar de algum tipo de de associação de laço seja ele de amor seja ele de família a qual quase que houvesse aqui se vocês não tomar este tipo de decisão é quase como se houvesse aqui o tal arrependimento a tal culpa a teimosia eu sinto aqui muita teimosia nesta leitura cavaleiro de copas oi esta carta foi o que a virei a rainha de ouros o par realmente realmente esta estabilidade seja ela de família seja ela de finanças parte única exclusivamente de vocês signo de virgem olhem 5 de copas novamente o arrependimento o chorar pelo leite derramado esta carta saiu cruzada o 10 de ouros a tal perda de oportunidade que vocês podem vivenciar porque há aqui uma oportunidade a qual vocês devem saber escutar os direcionamentos de algumas palavras queridas de algumas pessoas queridas que querem realmente ou estão a observar que vocês não estão a agir da melhor forma ou a escolher as melhores opções na vossa vida e vocês vão só se lembrar dos avisos desta pessoa ou desta situação no momento em que vocês fizerem a escolha errada porque eu vejo muito arrependimento temos aqui uma duas três vezes cartas de arrependimento a nível de trabalho temos a roda da fortuna a nível de trabalho ou seja lá o que for que vocês estejam como atividade há pessoas que estudam que não trabalham estudam temos a roda da fortuna mudanças mudanças repentinas mudanças que vos obrigarão a sobreviver arranjar outros métodos de sobrevivência clarifiquem por favor a roda da fortuna no trabalho esta roda da fortuna também pode nos falar em deslocações porque a roda da fortuna fala de movimentos também mas esta carta aqui é mais o arranjar métodos de sobreviver a uma mudança a nível de trabalho temos o observador que é a rainha de copas e nesta rainha de copas temos a lua e o mojo que nos fala da inteligência de ver o que de forma correta sem ilusão o cinco de bastos as lutas e o dez de bastos os fardos esta mudança no trabalho é como eu digo aqui a oportunidade está nas vossas mãos a oportunidade está nas vossas mãos de realmente vocês têm dois caminhos à escolha um a qual vocês teimam ir porque teimam que a vossa ideia a vossa opção ou seja lá o que for é mais certa mas é a ideia a qual vocês têm uma imagem distorcida do que é a realidade a qual vai causar algum tipo de arrependimento a toma dessa decisão e vocês têm a outra decisão que vos levará realmente a uma nova etapa da vossa vida de prosperidade de felicidade de paz de paz e transformação à vossa vida a nível de trabalho ou seja lá o que vocês fazem existe aqui realmente algo trazido pelo destino o que pode quase que impulsionar-vos a tomar esta toma de decisão de escolher qual a porta que vocês devem seguir porque vocês vão ficar numa encruzilhada a encruzilhada de decidir qual o melhor caminho para se libertar destes fartos destas responsabilidades deste peso de carregar o mundo sobre as costas porque esta mudança no trabalho vai-vos causar isto tudo as tais lutas os tais conflitos os fardos a qual é quase como se se obrigasse esta roda da fortuna vos obrigasse a observar esta lua mas não com ilusão mas sim com sabedoria ver as coisas tal e qual como elas são confrontar os vossos medos mas também ver se os vossos desejos são reais ou se os vossos medos são reais clarifiquem por favor a roda da fortuna no trabalho 3 de bastos os vossos sonhos se são reais ou não e 3 de ouros ouro que tem a ver com o trabalho o 3 de ouros neste é que tem a ver com o trabalho com a perfeição a nível de trabalho e temos o número 33 que é o código mestre vocês podem ver uma mensagem extra que aqui tem uma mensagem extra com certeza no número 33 o número mestre é quase como se a vossa dedicação a nível de trabalho ou aquilo que vocês fazem de vida realmente fosse a projeção dos vossos sonhos do vosso desejo do vosso futuro porque o 3 de baixo fala do futuro e é quase como se este futuro vocês tivessem não se esforçassem para ter tivessem à espera que caia sobre o vosso regaço e daí a tal ilusão é daí a tal ilusão de vocês estarem à espera que as coisas aconteçam quase como por arte mágica mas no trabalho nunca vem por arte mágica vem-se pela dedicação pelo esforço o conselho da espiritualidade as de espadas ver as coisas verdadeira as de espadas conselho da espiritualidade ver a verdade ver a verdade e é que este este esta imagem este este cabalo apesar de ser um unicórnio que representa o lado mágico o lado da manifestação e tem novamente é quase como se vocês mudassem vocês montam na mesma mas os animais são totalmente diferentes aqui é a teimosia e aqui já é mais o lado místico da mensagem de vocês verem a verdade que existirão aqui setas os tais obstáculos que ainda agora vos disse aqui onde é que está os tais obstáculos a qual vocês terão que os vencer de arranjar equilíbrio força garra para os vencer mas vocês só vão vencer estes obstáculos ou defenderem-se destes obstáculos quando vocês olharem as situações de uma forma clara de uma forma verdadeira sem ilusão clarifiquem por favor o as de espadas no conselho da espiritualidade temos a morte e temos o poeta que é o rei de espadas de espadas o rei de espadas o rei de espadas falamos outra vez da lógica o rei de espadas é alguém muito como é que se diz que planeia alguém que age muito com a mente com a lógica mas também com a sabedoria e verdade porque o rei de espadas e todas as espadas falam sempre da comunicação da verdade da mente de criar ideias de ver as coisas de uma forma clara de uma forma justa e é isso que vos vai dar a transformação na vossa vida temos a morte é quase como se esta verdade esta sabedoria de toma de ação vos dê oportunidade ou trará um ensinamento duro consoante a vossa escolha que as escolhas são sempre vossas de uma um ciclo fechar na vossa vida e transformar clarifiquem por favor o conselho da espiritualidade que mais me podem dizer para o conselho da espiritualidade dois teores o equilíbrio vocês têm que equilibrar a vossa mente a vossa toma de decisão a força controlar a vossa impulsividade e também a vossa como é a teimosia equilibrar mais uma nove de espadas vejam como esta pessoa tem tipo e angústia esta angústia só não será vivida se vocês realmente tiverem o controle sobre a vossa impossibilidade e sobre a vossa teimosia e é como se a espiritualidade aqui vos tivesse quase que a agarrar aprender a fazer com que vocês vejam a verdade e daí ter colocado se calhar uma pessoa física ou uma pessoa espiritual quase que vos orientar na vossa vida fundo do deck fala-nos outra vez da tal figura de bastos rainha de bastos alguém do lado pode nos representar aqui o lado maternal o lado cuidador mas também alguém alguém intuitivo rainha de bastos e alguém intuitivo eu acho que este tem vocês já tinham o rei de bastos como alguém que observava e tentava os orientar e temos a temperança novamente a temperança novamente o realmente vocês terem que dominar para que vocês sejam felizes o girassol o girassol representa o sol o sol é a felicidade plena a transformação as borboletas a morte o peixe as finanças a água as emoções e tudo isto é prosperidade é o novo início que pode esperar que está a espera que vocês escolham a porta certa o imperador já vamos ver o que temos esta mensagem já está grande mas olha eu prefiro fazê-las assim e trazer o máximo de informação o vosso anjo ou o o ancestral para uma mensagem final para vocês meus queridos ou minhas queridas qual o anjo ou o ancestral a mensagem por favor para virgem no mês de outubro mostrem-me por favor a mensagem para virgem são muitas olha eu vou aceitar estas duas que viraram o que é que eu disse vocês têm proteção eu ainda agora disse que esta pessoa pode ser física como pode ser espiritual oi temos o o guardião da proteção e diz-nos larga ou deixe como é o teu escudo a tal teimosia porque esta teimosia pode ser um escudo e outro que diz o guardião do espelho toma tempo para refletir não deixe que a teimosia crie escudos barreiras ou muralhas parem para escutar acho que está mais que visível aquilo tudo que eu vos disse até agora é como se alguém estivesse do céu a observar para a terra o tal o tal eu acho que tem aqui uma um alguém que que vos está a tentar orientar não quero ser o galo da capoeira que foi a energia com que vocês abriram a vossa leitura mostrem por favor o anjo do direcionamento o anjo guia qual a mensagem do anjo guia para virgem no mês de outubro qual a mensagem do anjo guia olha mudanças de direção ou em direção é como se houvesse aqui mudanças ao vosso caminho a tal roda da fortuna que estava aqui em cima e depois diz-nos as mudanças que tu estás a experimentar são divinamente direcionadas tu podes renascer através desta vontade de abrir o teu coração ao amor e a ser guiado tu estás a ser protegido neste momento e no futuro então segue o teu destino de uma forma feliz para que tenhas e obtenhas o resultado que tu desejas a carta da abundância eu disse-vos que vocês têm aqui algo a manifestar-se de abundância que vocês estão a ser teimosos na escolha aqui é tipo chuva de abundâncias e diz para curares a tua área financeira ou a tua situação financeira primeiro tu tens que nos dar a nós as tuas preocupações monetárias e nós te guiaremos ou vamos te guiar a uma a uma direção que subirá e saberás como criar e aceitar a abundância aceitar a abundância aceitar a abundância a tal escolha que está manifestada na energia mas que vocês terão que aceitar a confirmação daquilo que eu disse a abundância não é só o dinheiro gente é tudo aquilo que nos faz feliz a imperatriz não é só o dinheiro é tudo aquilo que nos produz a nós o estado de felicidade de prosperidade de fertilidade de conquista seja a nível emocional também assim que nós trabalhemos juntos o tal trabalho e a equipa que eu ainda agora disse que havia aqui a qual vocês têm que ser flexíveis a tua situação financeira irá curar de uma forma rápida desde que tu o permitas acho que a mensagem final foi esclarecedora para tudo aquilo que eu vos disse durante a vossa leitura meus queridos e minhas queridas façam escolhas muito sábios deixem um pouco do lado a teimosia sentirem-se que tem que ser o galo da capoeira que tem que ser vocês a tomar sempre a última palavra ou a direção das coisas deixam-se ser guiados porque há aqui uma energia presente junto a vocês seja ela física seja ela espiritual que vos está a tentar alertar da escolha errada que vocês estão direcionados a fazer porque se vocês obtiverem ou deixarem-se direcionados escutarem refletirem refletirem como diz o anjo guardião do espelho refletirem com a outra pessoa com a ajuda de baixarem os vossos escudos vocês alcançarão realmente felicidade plena estabilidade prosperidade na vossa vida porque a manifestação já está presente só que depende de vocês aceitar e receber meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem para o mês de outubro o vosso conselho o vosso direcionamento está dado escolhas e decisões são vossas o meu muito muito obrigado fiquem bem até a próxima